A Cidade de São Paulo na questão de biqueiras, que eu não conheço nenhum, ele deve conhecer várias. Hoje mais uma vez tentou me associar aqui a uso de droga, falando de biqueira. Já tinha feito isso outras vezes, usando um homônimo, uma pessoa que tinha um nome parecido com o meu. De uma vez por todas esse tipo de acusação, porque é baixo, porque ataca a família. Eu sou pai de duas filhas e não aceito ter a honra atacada desse jeito, está aqui. Fiz o exame toxicológico, vai subir agora na minha rede social. Fala pessoal, olha, o Pablo Marçal não tem limite. Ele acabou de publicar na rede social dele um documento falso. Um documento falso querendo sustentar a fake news dele, que já foi desmascarada, de que eu usaria drogas. E ainda falando de Pablo Marçal, porque o Guilherme Amado traz pra gente de que ele contratou um advogado aí famoso pela ostentação. Esse advogado tá fazendo parte da equipe jurídica dele agora. Agora, como é o nome desse advogado, o nome dele é Nelson Williams, ele foi contratado pra essa equipe jurídica, mas o que chama atenção é que... Bom dia senhoras e senhores, hoje é 5 de outubro de 2024, são 9 horas da manhã. Bom, de onde a gente espera que saia o que é pior, é de lá que sai mesmo. E agora acontece o seguinte, eu tenho uma informação quentíssima pra passar pra você. Por volta das 22h30 de ontem, Pablo Marçal apelou a estratégia desesperada após derrota para bolos em debate. 90 minutos depois, apagou a prova do crime. O blog da Cidadania recebeu informação de pessoa que se diz ligada à campanha de Marçal e que pediu sigilo. Chamada telefônica identificada como possível fraude, ocorreu às 5 horas e 3 minutos deste sábado. Quem ligou pediu para que, ao noticiar o fato, não fosse dada nenhuma pista que pudesse identificar quem ligou. A seguir, a reprodução de memória do que foi dito. A pessoa perguntou quem estava falando. Identifiquei-me e perguntei quem era. A pessoa não respondeu, só perguntou se eu estava sabendo do exame de bolos que Pablo Marçal publicara no Instagram. Diz que não estava sabendo de nada e perguntei o teor do exame. Toxicológico, dizendo que bolos surtou por drogas e foi internado, disse o interlocutor. Imediatamente eu perguntei, como assim, quando, quem está falando. A pessoa disse que não podia falar muito e que era para eu me informar. Em seguida, o interlocutor ou interlocutora, disse que queria me passar a informação de que o documento sobre bolos é falso. E que o advogado de Marçal surtou ao saber que ele tinha feito isso e ligou desesperado, dizendo que a justiça eleitoral iria caçar sua candidatura e ele poderia sofrer uma ação penal e até ser preso. E que o advogado fez o Pablo Marçal apagar na hora a prova da fraude e mudar de assunto. E que se eu fosse divulgar, não deveria dar pista alguma sobre meu informante. Perguntei como poderia ter certeza de que era verdade e a pessoa mandou eu olhar como Marçal deu pouca importância ao assunto. Só disse que Marçal culpou o Instagram por apagar, mas quem apagou foi ele, a pedido do advogado. E depois, era para eu olhar que ele postou uma avalanche de vídeo em seguida, de modo a tirar o destaque da fraude e não falou mais o assunto. Mas já era tarde, aquilo tinha se espalhado por toda a imprensa e muitos internautas dizem na própria postagem em que ele diz que foi o Instagram que apagou a fraude. As pessoas dizem, ah, mas já foi espalhado por aí. O Boulos pediu a prisão de Marçal, o documento está cheio de dados falsos, como você vai ver. E a conduta de Marçal em relação a um documento tão bombástico, evidencia a fraude. Mas a justiça eleitoral e a justiça comum ainda vão demorar para tomar alguma atitude. Bom, antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Começamos por aqui. É o seguinte, o Marçal pediu doações nos últimos dias, de olho num golpe final antes do primeiro turno. E está dado o golpe final antes do primeiro turno. Em pedido de doações direcionados a apoiadores graúdos feitos nas duas últimas semanas, Marçal especificou exatamente como queria gastar quaisquer novas quantias arrecadadas às vésperas do primeiro turno da eleição para prefeito de São Paulo. Trata-se de uma espécie de golpe final. O Marçal, então, na noite de ontem, por volta das 22 horas e 30 minutos, o Marçal, por volta das 22 horas, ele divulgou o suposto laudo de uso de cocaína de bolos, que negou e diz que iria pedir a prisão do ex-coach. Aqui você tem o laudo e ele diz, basicamente, o seguinte, vamos lá, paciente Guilherme Castro Boulos, nascido em 19 de 4 de 82, ele tem a idade da minha filha, CPF e RG dele estão aqui, já diz que o RG dele está errado, o CPF ele pegou na prestação de contas, evidentemente, e aí tem alguns dados, o CRM de um médico que inclusive morreu e é datado de 2021, essa questão foi, esse laudo teria sido feito em 19 de janeiro de 2021, o médico psiquiatra, ao médico psiquiatra em caminho, o senhor Guilherme Castro Boulos, por minha, por minha atendido, já um erro de português, nesta data, nesta unidade, que apresentou com quadro de surto psicótico grave, super mal escrito, em delírio persecutório e ideias homicidas, apresentando período de confusão mental e episódio de agitação, exame toxicológico externo, apresentado por seu acompanhante, indica positivo para benzometicogonina, cocaína, colocou entre parênteses e coisa que não é usual, geralmente os médicos, eles não usam o nome vulgar, usam o nome técnico, orienta o acompanhante que o mesmo deve ser internado no serviço de psiquiatria e equipe multidisciplinar, e esse médico morreu, e há muitos dados aí que nós vamos ver sobre essa história, isso repercutiu em toda a mídia, e logo em seguida, veja só, zero horas e 14 minutos, cerca de duas horas depois da publicação da matéria, o candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, afirmou que o Instagram removeu postagem feita por ele na sexta, que traz o suposto prontuário médico, que aponta a internação de Guilherme Boulos, o que aconteceu? ele diz, o Instagram removeu minha publicação, parabéns pela democracia de esquerda, disse Marçal em postagem feita na rede social, o candidato do PRTB ainda fez uma enquete questionando os seguidores se a remoção era justa, Marçal mostrou print de uma suposta notificação do Instagram, removemos sua publicação, diz o texto, aqui está, removemos sua publicação, e disse, o Instagram removeu a minha publicação, parabéns pela democracia de esquerda, acha isso justo? a postagem virou pó, isso não está me cheirando bem, fizeram trocadilho, que achou da Xuxa, que achou da Xuxa é esse? removeram, mas tem print para todo lado, e deu um monte de risada, eu vi antes de apagar, ainda bem que eu printei, postei, pastor Silas perdeu o sono, está virado na ira santa, falando que o documento é falso, e que Pablito Marçal tem que ser preso, e aí você veja, você tem muito comentário aqui, e aqui nesses comentários, eu só posso dizer que há pista sobre o que aconteceu, que aconteceu, veja, ninguém tem prova de que isso aconteceu, o Marçal colocou, removemos sua publicação, e está aqui a prova sobre o Boulis, é onde ele tinha postado, o que acontece é o seguinte, conforme a minha fonte disse, eu fui olhar o réu dele, aqui no Instagram, a linha dele de tempo, aqui o local onde tinha sido postada a bomba, a suposta bomba dele, ele escreveu, parabéns pela democracia de esquerda, não sei o que, e postou, removemos sua publicação, falou mais nada, aqui ele posta a foto dele correndo em São Paulo, com pessoas, mais corrida dele em São Paulo, falando de outros assuntos, depois de publicar uma bomba dessa, e ela ser apagada, ele não fala mais nada, só posta a foto correndo, 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 ele vai ter que correr muito a partir de agora, porque tem muita informação vindo na manhã de hoje sobre esse caso, olha, aqui correndo, 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 sem falar do assunto, um falou mais nada, mais nada sobre o assunto, ficou por isso mesmo, ele postou, o advogado entrou em contato, falou, você está louco, apaga isso, que você vai acabar na cadeia, com uma falsificação dessa, falsificou documento público, isso dá cadeia, mas esse assunto ainda vai ser desdobrado na manhã de hoje, bom, o suposto laudo contra o bolos, tem RG errado e assinatura de médico, que morreu, isso foi publicado pelo UOL, agora há pouco, você tem mais informação, o médico morto, citado por Marçal, por associar bolos, a cocaína, o médico de assinatura, aparece em receituário, usado por Marçal para incriminar bolos, José Roberto de Souza, ingressou no CRM em 1972, veja só, médico de assinatura, aparece em receituário, usado por Pablo Marçal, para associar bolos ao uso de cocaína, José Roberto de Souza, ingressou no Conselho Regional de Medicina, em 1972 já faleceu, nos registros do Conselho Federal de Medicina, ele aparece como, sem especialidade registrada, o médico chegou a atuar também no Espírito Santo, o documento que foi divulgado por Marçal, usado para tentar associar bolos ao consumo de cocaína, é datado de 19 de janeiro de 2021, ao divulgar o print do suposto de exame de bolos, Marçal escreveu em seu perfil no Instagram, está aqui a prova do Boulis, veja só, aqui está o documento falso, e você tem outras informações, foto do Boulis, do Marçal, e o suposto receituário indica que Guilherme Boulos teve um surto psicológico, etc, o Boulos você já viu, falou que vai pedir a prisão dele, e descobre-se agora, que a esposa do Marçal, fez botox em clínica de médico ligado à acusação contra Boulos, aqui você vê Carol Marçal sendo atendida em clínica de estética, pivô de acusação contra Boulos, Carol Marçal, esposa do candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, fez uma aplicação de botox em uma clínica, que tem o médico Luiz Teixeira da Silva Junior, como sócio administrador, você veja bem, o Boulos tem um surto psicótico, e vai para uma clínica de estética, a história é completamente maluca, dono da clínica citada por Marçal contra Boulos, foi preso por desvios, o dono da clínica citada por Marçal, por associar Boulos ao uso de cocaína, foi preso por fraudes e suspeita em desviar 20 milhões da saúde, o dono da clínica citada por Pablo Marçal, para tentar associar Boulos ao uso de cocaína, Luiz Teixeira da Silva, de 44 anos, já foi preso sobre a acusação de fraudar e desviar cerca de 20 milhões da área da saúde, até a Record aqui publicou, o parceiro de Marçal falsificou documento usando dados de médico já morto, o Marçal corre o risco, inclusive de ficar sem horário eleitoral no segundo turno, indica presidente do TRE de São Paulo, a justiça eleitoral foi célere em falar sobre isso, e é por isso que o advogado ligou, isso explica tudo, só não explica quem é que pode ter feito essa ligação, isso é o mais impressionante, que eu estou realmente surpreso, mas a pessoa se diz da campanha do Marçal, veja só, o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, corre o risco de ficar sem horário eleitoral na TV e no rádio, caso vá para o segundo turno, indicou o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o desembargador Silmar Fernandes, o ex-cocho passou o primeiro turno da disputa paulistana, sem propaganda eleitoral no rádio e na TV, já que seu partido não possui representantes no Congresso Nacional, em entrevista à rádio Bandeirantes, veiculada nesta sexta-feira, Silmar Fernandes diz que não necessariamente, o ex-cocho terá espaço, porque a legislação eleitoral é omissa a respeito do que deve ser feito, quando o candidato que passa para a segunda etapa, é de um partido sem representação no Congresso, é o caso do partido de Marçal, muito bem, secretária diz que médico nunca trabalhou em clínica citada por Marçal Contrabolos, aquela assinatura não é dele, compare, ou seja, o caso fica mais grave, porque realmente houve uma falsificação, provavelmente por parte do dono da clínica, esta é a assinatura correta do médico falecido, e esta é a assinatura do médico que teria assinado, e que já morreu, e que teria assinado esse documento, ou seja, há muita prova de fraude, e por conta disso, é que o Marçal apagou rapidamente a postagem, e mudou de assunto, veja, minha amiga, meu amigo, por volta das zero horas de hoje, cerca menos de duas horas, após ele postar a matéria no Instagram, ele, a matéria sumiu, ele posta uma imagem de que o Instagram apagou, como é que o Instagram ia conseguir apagar isso tão rapidamente, quem tomou essa decisão de apagar, como é que o Instagram poderia detectar que era falso esse documento, tão rapidamente, isso era coisa para demorar dias para acontecer, talvez até com ordem da justiça, bom, vamos em frente, vereador de Osasco postou foto com bolos, na tarde em que diziam que ele estava sendo internado com surto psicótico, veja só, olha, olha isso, a foto no mesmo dia, em 19 de janeiro de 2021, Emerson de Osasco, vereador da cidade de Osasco, postou foto com bolos, na mesma tarde, da suposta internação por uso de drogas, foi durante a pandemia, adversário do deputado federal, na disputa pela prefeitura de São Paulo, na noite desta sexta-feira, a publicação de Emerson é do dia 19 de janeiro de 2021, na mesma data, isso vai dar muita cadeia para o Marçal, isso explica a ligação desesperada do advogado dele, ou seja, tudo combina, porque veja, ele publica, logo após ele apaga, quando publicou ele não pensou em nada, foi lá e publicou, é óbvio que alguém interviu nessa publicação, e isso corrobora a mensagem que eu recebi, Malafaia defende bolos contra Marçal, psicopata, forjou documento, na verdade, as provas de que o documento foi forjado, já existem, mas ainda tem mais um crime, e esse crime precisa ser investigado, alguém na campanha do Marçal, sabe que ele fez isso, se é que é da campanha dele mesmo, mas como poderia saber que o advogado ligou se não fosse próximo ao Marçal, mas por que essa pessoa faria isso, esse é outro mistério, vamos em frente, aqui você tem uma análise do Estadão, veja, não é do Partido Comunista do Brasil, é do Estadão, a aparente farsa derradeira de Marçal em busca de votos na campanha eleitoral de São Paulo, ex-coach publicou em suas redes documentos cheios de inconsistências para dizer que Bolo já usou cocaína, bastou encerrarem-se as propagandas eleitorais no rádio e na TV, os debates e as entrevistas e sabatinas dos candidatos, para que Marçal resolvesse novamente lançar em seus canais das redes sociais uma acusação falsa, e aí ele aponta todas essas farsas, essas inconsistências que estão ditas aí, e você tem as incoerências citadas uma por uma, também em matéria do Estadão, minha amiga, meu amigo, o caso é muito grave, e agora chegou a hora de alguém tomar alguma atitude de verdade contra Pablo Marçal, e na verdade eu acredito que a justiça eleitoral, se não fizer isso, vai ficar desmoralizada, mas seja mais para frente, ou seja antes, a candidatura de Pablo Marçal já era, provavelmente ele não vai nem passar para o segundo turno, porque isso deve afundar a candidatura dele, esse fim de semana, entre hoje e amanhã, só vai se falar dessa fraude no Brasil inteiro, e ele escondeu a fraude, senhoras e senhores, eu agradeço a atenção, e deixo meu abraço para todo mundo.